Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Nós estamos aqui contextualizados no famoso sermão da montanha, que compreende três capítulos no evangelho de São Mateus. Mateus capítulo 5, 6 e 7, esses três capítulos formam o único sermão da montanha, quando Jesus sobe no píncaro da montanha com seus discípulos e a multidão, senta e ali começa então as bem-aventuranças, que não termina no versículo 12 do capítulo 1, ele continua, vai para o capítulo 6, depois vai para o capítulo 7, ele vai terminar o discurso falando sobre a construção da casa sobre a rocha, vem a chuva, vem a enxurrada, vem a enchente, depois termina o discurso, eles descem da montanha e retornam para a vida da planície, para o cotidiano, para a vida relacional. No sermão da montanha, Jesus fala sobre toda a síntese do reino dos céus. O sermão da montanha também é entendido pelos teólogos como o sermão do reino, é o caminho, é a seta, para que nós possamos encontrar o reino dos céus. Jesus, entre tantos temas que ele vai trabalhando como quase algo programático da sua missão, ele vai falar sobre a oração. Interessante porque ele vai nos ensinar como conjugar o verbo orar no nosso dia a dia. E aí ele vai usar como auxílio o pedir, o buscar e o bater. Diga-se comigo, orar é pedir, buscar e bater. Mas se a gente parar para pensar, toda a vida oracional de Jesus, a forma como o mestre de Nazaré orava, como ele falava com o Pai, como ele falava com Deus, a gente pode então entender que o pedir é pedir com humildade. Entendemos que o buscar é buscar com perseverança e o bater é bater com ousadia. São esses os exemplos que ele vai nos passando ao longo da sua caminhada histórica, a sua caminhada aqui pela terra. Então, na verdade, quando nós estamos em oração, o verbo pedir vai totalmente estar conectado, configurado com a humildade. Na oração eu não mando em Deus, na oração eu não obrigo Deus a nada, na oração humildemente eu peço. Lembrando sempre que lá no Getsemane, por exemplo, nós estamos às sombras da cruz, do Calvário, ali em Lucas capítulo 22, nos momentos derradeiros de Jesus, antes de ir para a cruz, ele vai também se colocar na presença do Pai, mas com humildade. Pai, se for da Tua vontade, afasta de mim este cálice, porém, seja feito a Tua vontade e não a minha. Portanto, nós aprendemos com Jesus que nós devemos, sim, podemos pedir, mas sempre com humildade. Importante pensar que a palavra humildade do latim é humus, e humus lembra terra. Na oração, eu continuo sendo criatura e Ele o Criador, eu o servo e Ele o Senhor. Eu peço e se Ele quiser atender, amém. Se não quiser atender, amém também. Afinal de contas, Ele sabe o melhor para mim e para cada um de nós. No segundo verbo, que é o buscar, nós falamos que esse verbo está configurado à perseverança. Na oração, eu busco com perseverança, insistentemente. É Lucas também, por exemplo, na altura do capítulo 18, que ele vai nos mostrar aquela viúva que todos os dias, ela ia até aquele juiz e pedia clemência, até que ela conseguiu de tanto importuná-lo. Uma mulher perseverante na oração. O fato é que a gente reza muito pouco, e quando a gente reza, quando a gente ora, a gente, na verdade, só vai entrar em contato com Deus, e muitas vezes, é só para pedir alguma coisa. Dificilmente alguém lembra de orar para agradecer, para oferecer o dia, mas geralmente é para pedir alguma coisa, fazer uma consignação com Deus. É mais ou menos nesse contexto. A gente percebe também que nós, orações, tem que ser imediatistas. A gente pede agora e quer daqui cinco minutos. Nós não conseguimos entender que a oração, ela é perseverante, e essa perseverança vai até o momento em que Deus achar que deve entregar o que nós pedimos. E se deve também entregar. Mas mesmo assim, continuamos na perseverança. Muitas vezes, Jesus passava diante de alguém que precisava de uma cura, e Ele não parava. Eu acho fantástico esse método pedagógico de Jesus. Por exemplo, aquele cego, que estava sentado à beira do caminho, Ele está gritando, Ele é necessitado, Ele precisa de uma cura, é uma emergência. Jesus, num primeiro momento, parece que nem sequer ligou para o clamor do camarada, e Ele passa. Se você olhar o texto sem contexto, sem conhecer um pouco a psique de Jesus, A gente vai entender que Ele é um cara meio contraditório, porque Ele fala que se orar, Ele atende, agora alguém está pedindo, Ele está passando direto. Na verdade, não. Ele está justamente treinando aquela pessoa para perseverança. Nos treinando para não desistir da oração. A oração é aquilo que deve fazer parte da nossa vida o tempo todo, como o ar que nós respiramos, como o oxigênio que nós precisamos para estarmos vivos. Alguns santos da igreja dizem que a oração é o oxigênio da alma. E eles têm razão. Sem oração você morre. Sem oração você não consegue viver muito tempo. Por isso, se é para pedir com humildade, é para buscar com perseverança. Sem desistir. Sem desanimar. E o terceiro momento é quando Ele vai dizer que precisamos o tempo todo bater. E bater com ousadia. O nosso Deus é um Deus aberto a quem é ousado. Por isso que a gente vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, um Paulo apóstolo. Se você puder sintetizar as atitudes de Paulo, desde a conversão dele no caminho para Damasco, até o fim da vida dele, quando ele é captado, quando ele morre mártir da igreja, é um homem ousado em todos os sentidos. Atos apóstolos, quando Lucas narra um pouco da história, da travessia da vida de Paulo, a gente percebe como esse homem era um homem que ia além das perspectivas. Por isso que Paulo é o apóstolo por excelência. Pedro e Paulo, assim como Agostinho e Tomás de Aquino, já no medievo, no contexto medieval da história da humanidade e do cristianismo. E olhamos aqui e percebemos isso. Peça com humildade. Busque com perseverança. E ao mesmo tempo, bata com ousadia. A oração é uma ação persistente, insistente e de não desistência. Resistência ao tempo todo. Tem uma expressão muito interessante de Santo Agostinho, que ele vai dizer que, quem sabe bem rezar, sabe também viver bem. A gente conhece a vida de alguém, é exatamente através da sua vida de oração. Uma pessoa que não sabe rezar, vive pessimamente mal no meio de todos. Mas uma pessoa que vive uma vida de oração, como aqui vimos no Evangelho, de pedir, de buscar, de bater, de humildade, de perseverança, a ousadia, de contato e comunicação profunda com Deus, é uma pessoa que vive muito bem. Talvez a vida de muita gente está indo de mal a pior, porque está faltando realmente o oxigênio da alma, que é a oração. Talvez seja o momento da gente poder fazer uma introspecção, fazer uma leitura interior, o autoconhecimento, e entender que talvez o que esteja nesse momento, faltando na tua vida, para as coisas darem certo, é só você ser perseverante na sua vida oracional. Jesus vai dizer aqui para nós ainda, no versículo 8, todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, quem bate a porta, será aberta. Você sempre vai receber melhor do que pediu. Isso é fato. O que você pede para Deus sempre vem melhor. Só que, nem sempre virá aquilo que você pediu. Porque Deus sabe o que tem que nos dar, porque Ele é Pai. E aí Ele vai dizer, se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu e que é sumamente perfeito. Portanto, minha gente, para eu terminar, uma das piores coisas que nós cristãos, eu digo nós e incluo como sacerdote no meio também, eu que sou consagrado, eu que sou sacerdote da igreja, me coloco nisso também, não estou me eximindo não. os maiores erros nossos, leigos, consagrados, sacerdotes, fiéis, é que nós somos um povo que pede muito, agradece muitíssimo pouco, reclama o tempo todo, e nunca estamos satisfeitos com o que Deus nos dá. Esse é o nosso grande problema. A gente pede, 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 Deus vai lá e dá, a gente reclama é porque deu daquele jeito, eu queria ir de outro jeito. Dá a impressão que a gente quer ensinar a Deus a ser Deus. Olha como nós somos arrogantes, prepotentes. Dá a impressão que nós queremos ensinar a Deus, ô Deus, tenho que fazer o que eu quero, não é como o Senhor quer. E talvez aqui seja um dos pontos para as nossas confissões, agora, Quaresmal, dá vergonha quando você vai no Getsemane com Jesus, e você vê aquele homem que é o próprio Deus, chorando sangue, segundo Lucas descreve, e falando para Deus que ele estava assim com medo, que ele estava assim, num ponto crítico humanamente falando, mas que em tudo valesse a vontade do Pai. e na cruz, embora num certo momento ele tenha sentido se abandonado, Eloi, Eloi, Lamassa, Bactani, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste, ele vai dizer, mas é interessante porque isso foi uma fração de segundos, em fração de segundos ele muda o discurso e vai dizer, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Um Deus está dizendo, o Deus Filho dizendo, Deus Pai, obrigado, porque nos momentos mais difíceis, o Senhor talvez não tenha dado aquilo que eu queria, mas o Senhor sempre esteve presente naquilo que me deu, ponto. que nós nos envergonhemos também na presença de Deus, e aprendamos a agradecer mais e pedir menos, e tudo o que Deus nos dá é bom e é o melhor, que nós sejamos menos lamureadores, murmuradores, reclamadores, e mais pessoas com coração agradecido. O Evangelho de hoje nos ajude a bater, a procurar, a pedir, mas também uma quarta e última coisa, a agradecer. Está faltando no coração do ser humano, e dos cristãos sobretudo, o sentimento, a atitude, a consciência da gratidão. Se Deus te deu, não reclame, é o melhor para você. Não ensinemos a Deus, permitamos ser ensinado por Ele, através do Espírito Santo. A Ele, uma salva de palmas.